Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 3x² menos x menos 24 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste vídeo utilizarei o procedimento padrão de determinar os coeficientes, calcular o valor do delta e logo em seguida utilizar a famosa fórmula de Bhaskara. Professor, esse método também é conhecido como utilização da fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau, não é verdade? Exatamente! A fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau também é conhecida como fórmula de Bhaskara. Para que a gente possa fazer todos os passos com tranquilidade, é bom que a gente comece determinando o valor do famoso A, do B e do C, os coeficientes da equação polinomial do segundo grau. Professor, a letra A corresponde ao coeficiente do termo em x². Neste caso, A vale 3. Vamos anotar. Neste caso, o valor do A é 3. B, professor, corresponde ao coeficiente do termo em x. Você tem esse menos aí, eu não estou vendo nada. Então, é menos 1, né, professor? Exatamente! O B vale menos 1. Vamos anotar. Professor, e o valor do C? O C é o termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 24. Professor, essa parte é muito fácil, professor. Eu só não lembro como que é a fórmula que me permite calcular o valor do delta. Eu estou aqui para te ajudar. Olha, para calcular o valor do delta, basta utilizar essa fórmulazinha aqui. Delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Professor, e esse menos 4 aí? Ele é da fórmula, ele sempre está presente, ok? Quando você quiser calcular o valor do delta, basta fazer B² menos 4 vezes A vezes C. Professor, toda vida? Sim, toda vida que você quiser calcular o valor do delta, você pode utilizar essa fórmulazinha aí. Vamos utilizar, então, no caso desta equação do segundo grau aqui, nós temos o seguinte. B². Bom, o B vale menos 1. Como ele é negativo, eu vou escrever assim, entre parênteses, menos 1 ao quadrado. B², como o B é menos 1, então escrevi menos 1 entre parênteses ao quadrado, ok? Esse menos 4 é da fórmula, eu vou repetir aqui. E ele multiplica o valor do A, que no caso é 3. E a gente ainda deve multiplicar pelo valor do C, que no caso é menos 24. Como ele é negativo, eu vou escrever entre parênteses, desse jeitinho aqui. Professor, então basta calcular o valor dessa expressão numérica aqui do lado direito dessa igualdade para saber o valor do delta, né? Exatamente. Vamos fazer isso. Vamos começar olhando essa potência aqui, ó. Menos 1 ao quadrado. Desse jeitinho aí, ó. Menos 1, assim, entre parênteses ao quadrado, é o mesmo que menos 1 vezes menos 1. Professor, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E uma vez 1 é 1. Isso. Então, menos 1 entre parênteses, desse jeito aqui, ó. Ao quadrado é mais 1, que eu posso escrever apenas como 1 mesmo. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos em frente. Menos 4 vezes 3, na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 3 é 12. Então, menos 4 vezes 3 é menos 12. E a gente ainda deve multiplicar por menos 24. Prontinho, anotei aqui. Talvez você tenha até vontade de fazer um menos 12, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Professor, e esse número 1? Eu vou apenas repetir. E agora eu vou realizar essa multiplicação aqui. A prioridade é dela. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 12 vezes 24, professor? Quanto que dá? 12 vezes 24 é igual a 288. Vamos anotar o resultado. Prontinho. Menos 12 vezes 24 vezes 24 é mais 288. Vamos apagar essa continha aqui e vamos continuar. Finalmente, basta fazer 288 mais 1 que dá 289. Este é o valor do delta associado a esta equação polinomial do segundo grau. O delta também é chamado de discriminante. Professor, essa parte eu até que achei fácil. Qual que é o próximo passo, professor? Próximo passo é usar essa formulazinha aqui, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Professor, nessa fórmula eu estou percebendo a presença do A, do B e também do delta. É por isso que a gente calcula o delta primeiro, não é, professor? Exatamente. Vamos aplicar. Aqui eu vou escrever o oposto do valor do B. O oposto de menos 1 é mais 1. Professor, não entendi. Não era para ser menos 1 aqui, não? Não. Cuidado, ó. Esse menos aqui é da fórmula. Esse menos significa que tu vai escrever o oposto do valor do B. Neste caso, o B é menos 1. O oposto de menos 1 é mais 1 que eu escrevi bem aqui. Ah, professor, entendi. Aí tu vai fazer uma vez a conta com mais, outra vez com menos. E quanto que é a raiz quadrada do delta? Quanto que é a raiz quadrada de 289? Professor, eu não sei, professor. Bom, a gente tem que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo dê como resultado 289. Um número positivo, né? Professor, mas eu não sei que número é esse. Eu posso fazer tentativas? Claro que pode. Se você fizer a multiplicação com bastante paciência, você verá que 15 vezes 15 é igual a apenas 225. Então, 15 é pouco, né, professor? Eu quero que dê 289. Isso mesmo. Se você fizer a multiplicação de 16 vezes 16, você vai observar que o resultado é 256, que já está mais próximo. E se finalmente você fizer a multiplicação de 17 vezes 17, observará que o resultado é mesmo 289. Isso significa que 289 é um quadrado perfeito. A sua raiz quadrada é um número inteiro, o número 17. 17 vezes 17 é 289. Então, a raiz quadrada de 289 é 17. Deixa eu apagar isso aqui e vamos anotar aqui apenas o número 17. Por que 17? Porque a raiz quadrada do delta, já que o delta é 289, a raiz quadrada do delta é 17. Eu acho que entendi, professor. Para poder resolver equações polinomiais do segundo grau com tranquilidade, é bom que eu saiba calcular a raiz quadrada, né? Exatamente. No denominador aparece o dobro do valor do A. Como A vale 3 neste caso, o dobro de 3 é 6. Eu vou anotar bem aqui. Deixa eu apagar esse excesso. Vamos lá. Percebemos que ao resolver essa equação polinomial do segundo grau, teremos duas soluções diferentes. Uma quando a gente somar aqui e outra quando a gente subtrair. Professor, vamos fazer primeiro com o sinal de mais? Vamos lá. Quanto que é 1 mais 17? Professor, 1 mais 17 é 18. Então, fica 18 aqui em cima no numerador e no denominador fica o número 6. Professor, e a outra solução? Vamos lá. Vamos trabalhar agora com o sinalzinho aqui de menos. Quanto é 1 menos 17? Mais 1, já que esse aqui está sem sinal. Mais 1 menos 17. Aí dá menos 16. A gente dá o sinal daquele que tem o maior valor absoluto, que no caso o sinal aqui seria negativo, e subtrai, né? Professor, e o denominador é 6, né? Exatamente. Eu vou escrever bem aqui. Professor, pronto. A gente já encontrou as soluções. Agora, nós podemos escrever o conjunto solução. Como é que é isso, professor? Você coloca um s assim, ó. Às vezes, em vez de chamar de conjunto solução, algumas pessoas chamam de conjunto verdade. Dá no mesmo, tá? É o conjunto no qual a gente coloca as soluções da equação. Tá? Professor, entendi. Então, vamos lá. Olha esta solução aqui, ó. A fração 18 sextos. A fração 18 sextos é uma fração aparente, porque 18 é divisível por 6. Quanto é que dá 18 dividido por 6? Professor, dá 3. Então, uma das soluções é o número 3. 3 é um número igual a 18 sextos, tá? E essa outra solução, professor? Bom, esse menos eu gosto de escrever na frente da fração, tá? Tá aqui ele, ó, o menos. E a fração eu posso simplificar, porque 16 dividido por 2 é igual a 8. Eu vou escrever bem aqui. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Professor, simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, né? No caso, estamos dividindo o numerador e o denominador por 2. E o sinal de menos eu coloquei na frente da fração. Peraí, professor, você está dizendo que menos 8 terços é uma fração equivalente a menos 16 sextos? É exatamente isso que eu estou dizendo. Nós encontramos o conjunto solução. O que é que isso significa, professor? Significa que, se nessa expressão, ó, que você tem aqui do lado esquerdo da igualdade, nessa expressão, você trocar a letrinha x aqui e aqui pelo número 3, você vai ter, então, uma expressão numérica cujo valor será mesmo zero. Ou, então, se você vier aqui, ó, nessa expressão do lado esquerdo da igualdade aqui e trocar a letrinha x neste canto e neste canto por menos 8 terços, surgirá uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. Agora, se você substituir x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja 3, que não seja menos 8 terços, aí não vai dar zero. É por isso que esses números aqui correspondem ao conjunto solução desta equação. Professor, acho que estou começando a aprender, professor. Se você está começando a aprender mesmo, então, deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você aprendeu mesmo e quer continuar praticando, eu sugiro que você resolva esta equação polinomial do segundo grau aqui. 3x² menos 2x menos 21 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x neste caso aqui? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resolução. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!